Eita, pra eles encheram o rabo, né? Liga. Tami, tudo do banho do melhor. Como é que pode? Olha, pra eles cagarem. Pessoal cagar. Limpam o rabo, viu? Porque às vezes vocês não limpam, não. É um problema. A Dele doutor, uma vez, fez um estrago. O que tem mais aqui? Olha. Tudo, olha. Tá a gota que é miojo. Liga. Tá miojo que só o cranco, olha. Liga, um bando de cavalo. Bando de gente. Olha, creme de leite, hein? Por que é creme de leite, hein? Olha, dona Benta, gente. Vocês botam tudo do banho do melhor. Batatinhas, macarrão. Olha o leite comprando nesses, gigantão. Liga, tudo no meu rabo, né? É isso aí. Pra botar pra arrombar. Por isso que eu exploro eles mesmo. Tiro a alma deles aqui em uma semana. Viu? Cadê? Tem mais o quê? Um macarrão tudo do bom. Tem um salamão. Ai, morta... Perdi cão. Não é salame, não. Diga. Olha, Italaque. Eu vou dizer, viu? Olha, tem mais aqui, aí. Perdi cão. Tô passado. O que é te chupe? Olha o que é isso aqui. Só coco, olha. Gente, eles não compram nada para a Aguai, não, é? Nem lá em casa tá uma feira dessa. Olha o que é que tem mais. Deixa eu ver a manteiga. Essa é da boa. Eita, dá vale dourado, menino, eu vou dizer, viu? Diga. Olha, amiga, até ervilhas. Ervilhas e mais ervilhas. Nossa, o que é que tem mais? Tem biscoito, tem balduco, é? É, não. É, não. Vamos olhar o que é. Diga. Como é que pode, né? Mas não pode, não. Deixar pobre tá tendo fome, é pior qualquer coisa. Esculhambam. Deus me livre. Vamos olhar o que temos aqui. Olha, pãozinhos de forma. Menino. Pãozinhos de forma. Mas e mais pães. Bicho. Ainda falam mal, né? Não. Aí é demais. Passatempo. Ah, não. Olha, negresco, chocoresco, cuzesco. Nescau. Eita, caralho. Botou duas abacaxi pra tapiar. Olha, batatinhas palhas. E aqui, o creme kaki. Gente. Será que esse povo superfatura, hein? Quem vai fazer essas compras, hein? A da Luciana Alice. Será que vocês me roubam, gente? Eu sinto essa energia, sabia? Rouba ou não rouba? Rouba. Rouba ou não rouba? Não sei. Será? Hein? Vocês botam a feira de vocês no meio, Ana Alice. Carinhas de cirmada. Esse ele acha que é uma gangue, sabe? Essa é a nota, cara. Não fica nervosa, não. Oxe, travou, foi? Gente, a Andréa Lúcia é minha prima. Por isso que eu brinco assim. Tudo isso aqui é material de uma empresa. Empesa. É coisa, viu? É coisa. É um projeto pra vocês serem felizes. Ah, carinha ganha muito dinheiro, mas eu invisto. Eu gosto de investir. Tudo isso pra fazer stories pra vocês. Amo. Entendeu? Eu invisto. As coisas tudo boas e do melhor. Não? Jaca. Tá comendo, é? Tô não. Tô dando massagem na comida. Eita ignorância do cranco. Ah, eu amo ameaçar meus funcionários. Amo. Mais forte que eu. Pronto. Tão vendo o ranchinho. Pronto. Vão guardando essa imagem que vocês só vão ver agora daqui a oito dias. Tá? Sem me aperreio, sem nada. Certo? Que é oito dias e a gente volta. Pra me demitir vocês é daqui pra ali, viu? Só me abusar. Se eu me der a doida, eu não pegar uma, viu? Tá bom, vem cá, rapidinho. Você tá pegando mamãe, hein? O que é que anda acontecendo? Tô de olho, viu? Tudo isso aqui é pro pessoal que trabalha. Os rádios, tá vendo? Pra equipe. Organizado, minha filha. É só pra fazer stories, diga. Você tem uma câmera, né? É babado. Entendeu? É babado. A gente é organizado. Olha, aí tá chegando as obras que você vai ficar aqui no rancho, né? Isso é a cara de alguém que eu tô lembrando. Do Gugu de Catingueira, não é não? Não é a cara não do Gugu de Catingueira. Olha direitinho. Olha. Isso aqui é o quê? Pra pintar ele? Você quem sabe o que é que pinta? É tinta? É. Bora, bota o que aqui tá com a fuga pra pintar as pindadas. É meu esse bichinho? É. Vou fazer uma arte. Era do pica-pá esse negócio, né? Olha que coisa mais maravilhosa, né? Acho que eu sou artista, ó. Pega aí, vou fazer mais coisa. Ok? Na cara do Gugu de Catingueira, é assim. Eu achei. Já ficou feio, não foi? Quando a pessoa não tem o que fazer, faz isso. Não, vai ficar bonito. Confia. Sai do meu terreno, vai? Ah. Vai ficar lindo sim. Oxi. Olha a coisa mais linda. Nasci pra isso. Não sei. Pinta aqui essas partezinhas que eu tô cansando. Isso. Bem pelos cantinhos. Isso. Eu faço melhor, tá vendo? Aqui, ó. De cinzinha, a parte de cima. Isso. Pinta o corpinho dele todo. Não, você pintou o verde. E aí. Pronto. 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 Um dia vestido, de saudade sua, de sua velha, com azul é? Casas mal vestidas, mal divertidas. Quem me der ao menos uma vez, poder falar por tempo que não se lembra. Ah, que porra. Ah, tá ficando bonito assim. Nossa, que piadíssimo. Pega meu carro, vou pintar meu carro. Não. Vou botar no sorteio esse aqui. Quem ganhar vai junto, pô. Que é minha primeira obra de arte. Olha como tá ficando lindo. Eita, melei os olhos dele, parece que ele tá chapado, olha. Bota mais. É porque aqui, gente, o sapato querendo que fique com esse relevo, viu? É intencional. É não, vai pintando, vai saindo. Quero ir pra rolando aqui, Ju. Vai no sorteio que eu fiz aqui no caminhão. Caminhão do prêmio. Esse amarelo já tá acabando, tem outro amarelo? Tem. Eita porra, era verde. Eita. Ah, não. Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. Parece abstrato. Foi? É um degradê, pô. É um degradê, ó. Ficou um balanço. Tá lindo. Só lembrei da Carol. Não é que pinta, né, as coisas. Carol não. É. Pois vai no sorteio. No primeiro link, hein. Foi minha arte. Só botar em casa. Olha que coisa linda. Vigi. Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. Vou fazer minha assinatura pra quem ganhar. Sim. Tem. Tem. Hum. E aí. Lindo. Que lindo. Olha o Renanço pra isso. Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. Ficou lindo. Não, 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 não.